Música Você que tá aí do outro lado, desculpa Valter Não, pode falar Deixa eu mandar um beijo rapidinho Quem tá aqui na 1? Quem tá aqui na 1? Ó, é por isso que o bicho é tão pequenininho que a pessoa não consegue nem enxergar ele ali atrás da câmera Quero mandar um beijo muito especial pro Marquinhos Foi aniversário do Marquinhos no sábado O Marquinhos estava aqui de plantão Não teve a coragem de pagar um bolinho pra gente E tampouco disse que era aniversário dele Entrou mudo e saiu calado desse plantão Sem dizer, gente é meu aniversário Ele não é como eu Que eu quando é dia do meu aniversário já chego aqui na redação Parabéns pra mim Aos quatro cantos É, parabéns pra mim Mas ninguém, ninguém Mas cadê o Marquinhos? Não comeu esse brigadeiro e a pipoca O Marquinhos comeu a minha brigadeiro e a pipoca no sábado? Não, não esteve nem presente A gente se escondeu lá dentro da câmera lá Da câmera do áudio e nem falou nada pra ninguém Marquinhos, você não merece Porque eu vou ser um sem vergonha Mas eu vou te mandar um beijo Porque o coração explode assim mesmo Feliz aniversário, operador de áudio O melhor operador de áudio da tarde da face da terra aqui nessa TV Entendeu, né, Ricardinho? Quero mandar um beijo também Um abraço super especial, sabe quem? O Edivan, aliás, o Erivan, o filho do Edivan que completou o ano Completou 16 anos no final de semana Ele e a Meire, o Edivan e a Meire Concedemos aí, há 16 anos O Edivan que completou o aniversário ontem Bom, eu pedi pro Josimar colocar a foto dele Aí pra gente mostrar ele aqui no programa Só que o Josimar precisou ter saído, né Pra resolver aí uma produção e tudo mais E a gente não deu tempo de colocar Mas, Edivan, não se preocupa não Que amanhã a gente vai ver um jeitinho de colocar a foto do Edivan Que fez aniversário no final de semana Sempre é bem legal a gente mostrar as pessoas de bem Fazendo aniversário junto com a família Márcio 11 horas e 5 minutos Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade A gente começa aqui o programa da comunidade Dizendo pra você os nossos telefones 3307-39-51 3307-39-52 São os nossos números pra você manter contato conosco Sempre, o tempo todo Em todo esse momento aqui do programa A nossa linha direta E tem o nosso WhatsApp também 99153-7959 Que é aquele telefone onde você pede beijo Manda recado, mas também faz a sua denúncia Manda denúncia, né Chega muitas denúncias São mais de 4 mil mensagens Que chegam aqui diariamente Pro nosso WhatsApp E essa linha direta Pra você daí de casa Que está nos assistindo Acompanhando ao vivo aqui pela TV em Tempo Sempre bem informado E também esse canal de denúncia, né Você que está com essas dificuldades aí na sua comunidade No seu bairro, na sua rua Com falta de infraestrutura Envia pra gente Através do nosso WhatsApp 991-991-53-7959 É o telefone do nosso WhatsApp Pra você mandar a sua sugestão E interagir com a gente aqui, né Márcio? É isso sim, Valter Olha só, 11 horas e 6 minutos Solta essa sirene de Ricardinho Que a gente já começa o programa logo Trazendo informações do que aconteceu no fim de semana Na madrugada de hoje Duas pessoas foram assassinadas Dois, duas mortes A delegacia especializada em homicídios e sequestros Investiga os casos Você vai ver agora aqui na tela Vamos conferir junto aqui No Agora O primeiro caso aconteceu no Jorge Teixeira A Zona Leste O crime foi por volta de 1h30 da manhã Francisco Félix dos Santos Teria chegado embriagado em casa E em seguida Começado a agredir a esposa Vera Lúcia Cardoso dos Santos Que revidou com duas facadas No tórax do marido Vera Lúcia foi encaminhada Ao centro de detenção provisório feminino E o outro homicídio ocorreu no Beco Raiz Na Cachoeirinha Zona Sul da cidade Na manhã de domingo José Leandro Feitosa Parente Foi encontrado morto dentro de casa Com mais de 20 facadas Os vizinhos estranharam a movimentação no local E acionaram a polícia José teria passado a noite Bebendo com dois amigos em um bar E ao voltar para casa Eles se desentenderam A suspeita é de que os dois amigos Ainda não identificados pela polícia Teriam cometido o homicídio Já que na casa dele Não havia sinais de arrombamento Três pessoas estavam bebendo aí Amanheceram Ouviu uma gritaria aí Aí amanheceu A menina daqui O filho do nome subiu lá em cima Houve um silêncio Viu, já viu aí Fez alarme Já estavam todos esfaqueados Os caras fugiram Pularam a janela Já era A delegacia especializada em homicídios e sequestros Devem investigar os casos E sabe de quem foi a culpa? A culpa foi da maldita da cachaça Olha só minha gente A gente sempre aqui fala muito sobre bebida e tudo E óbvio que tem muita gente que bebe Que bebe com a família em casa Bebe na tranquilidade Mas olha só que a gente está trazendo para você Dois casos Dois homicídios Um, porque o homem chegou bêbado em casa Segundo alegações da mulher E tudo é passível de investigação A delegacia de homicídios e sequestros Tem que esclarecer o caso Para poder se saber efetivamente Se esse foi o motivo O motivo é fundamental Para o deslinde de um homicídio O deslinde de um crime Então no primeiro caso Que é o caso do marido Não é esse que você está vendo aí na tela não O primeiro caso é o caso do marido Que foi aquela primeira imagem Que infelizmente a gente mostra para você O homem caído no chão ali Da cozinha da casa da pessoa Esse daí, esse caso a mulher alega Que ele chegou em casa bêbado Chegou valente Queria dar-lhe umas peias na mulher A mulher que é maior do que ele Você pode verificar muito bem Reagiu E nessa reação Acabou desferindo duas facadas No abdômen, na barriga do marido E o marido morreu na hora Estava lá, jogado no chão da cozinha Bêbado Mas eu tenho a impressão Que não foi a primeira vez que ele chegou Tentando agredir a mulher É isso que a gente diz para você Que está aí do outro lado A gente sempre diz E é uma coisa que eu sempre bato aqui Se o cabra está dando mais trabalho Do que alegria Se o cabra está te dando mais tristeza Do que sorrisos Larga esse cabra O cabra não vai te fazer feliz Primeiro que ninguém faz a gente feliz A gente mesmo é que tem que se fazer feliz Para poder viver com outra pessoa Olha a desgraça que aconteceu Na casa dessa família Olha a desgraça que aconteceu Na vida dessa mulher Olha só agora O que está acontecendo com ela Está presa Está presa Porque o marido chegou bêbado em casa Valente Porque a cachaça dá valentia A cachaça dá coragem A cachaça dá valentia A cachaça dá um monte de coisa aí na pessoa Só para isso Para bater Coragem para trabalhar A cachaça não dá não A cachaça dá ressaca Né Valentia para poder brigar Pelo seu direito Também não dá não Dá muita ressaca Dá muita dor de cabeça Agora para dar uma pisa Numa mulher Rapidinho O cabra fica valente E aí a mulher Já convivia com ele Eu tenho a impressão Posso afirmar aqui Que não é Não foi a primeira vez Não foi a primeira vez Que esse homem chegou valente em casa Porque não é possível Que num momento Num momento único Em que ele chega valente Ele já leva duas facadas E aí a polícia realmente Duas facadas E aí a polícia realmente Tem que investigar os motivos Dessa mulher Agora se não foi a primeira vez O que é que a gente tira Dessa história toda Valia a pena esse relacionamento? Não importa quantos anos você tenha Não importa se você é nova Se você tem meia idade Se você é idosa Não importa O que importa é você viver em paz E a sua paz de espírito Não tem preço E a gente traz mais um caso de morte Numa casa Numa morte em família Porque o marido dela Que ela matou Não sei se era pai de filhos dela Não sei qual é A polícia ainda está aí investigando Né Quais eram as circunstâncias As pessoas envolvidas ali Nesse relacionamento Porque antes de acabar assim Com essa morte Tinha um relacionamento envolvido ali E está aqui a mulher Infelizmente Olha só Olha essa cara de tristeza De sofrida Né Chegou num ponto De precisar matar uma pessoa Porque o cabra chegou bêbado em casa Pra que tu bebe enjoado? E pra que tu fica com o enjoado do bêbado? É por isso que eu repito aqui A música da nossa filósofa contemporânea Joelma Que diz Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra Segundo caso 11 horas e 12 minutos Que a gente traz aqui também Por causa da maldita da cachaça A cachaça dá coragem Até pro cabra sair do armário A gente já viu casos aqui De amigos que estavam bebendo um com o outro O outro foi daí em cima do amigo O amigo não achava que era homossexual Se ofendeu Deu Mas depois se arrependeu E brigou e matou Aí a gente vê aqui uma situação Em que mais uma vez Três supostos amigos Porque um amigo não mata o outro Né Um amigo não mata o outro Três supostos amigos Estavam bebendo E um acabou morto Tem que trazer som de faca Ricardinho Mas se tu encontra algum som de faca 20 facadas Por isso Não foi que a Sara Alencar Trouxe pra gente 20 facadas 20 facadas Acabaram com a vida de uma pessoa Justamente porque ela não soube A hora de parar com a bebida Cachaça é uma praga Minha gente A cachaça é uma praga Infeliz da pessoa Que precisa da cachaça Pra poder ser feliz nessa vida Infeliz Né A gente traz aí Essas duas notícias pra você Do fim de semana Da madrugada de hoje Não é nem do fim de semana De domingo pra hoje Madrugada de hoje Com muito pesar E trazendo um alerta Acorda Se você bebe demais Pare E se você vive com um bêbado em casa Saia de perto dele Porque vai dar Coisa ruim no final Pra não dizer a palavra Que eu queria dizer Vai dar coisa ruim no final São 11 horas e 13 minutos E a gente muda de assunto Vamos mudar de assunto Você que tá aí em casa Acompanhando aí Todo esse andamento Da nossa política Acompanhando aí O que tá acontecendo Nesse século XXI Aí Em que a gente discute Muitos assuntos aí Polêmicos Né Já se dizia aí Que a gente não pode discutir Na família Ou numa mesa ali De confraternização com os amigos Religião Política E agora mais um assunto Que a sexualidade A gente traz aí A gente traz aí Esse lembrete pra você Do que a gente não pode discutir Na mesa Que eu acho que a gente tem Que discutir sim Discutir sem brigar Porque um assunto Não pode levar ninguém pra briga E a gente destaca aqui A lei Que o projeto de lei Do Platini Que tá trazendo aí Uma série de discussão O nome do projeto de lei É Programa Escolas sem partido Mas infelizmente O projeto tá levando Um apelido Tem muita gente aí Apelidando esse projeto de lei Como lei da mordaça Tá tendo muita discussão Muita polêmica Porque o que o deputado Tá querendo trazer É justamente Evitar que as crianças No ensino médio Sejam influenciadas Por partidos políticos Sejam influenciadas Pela religiosidade De outras pessoas Que estão ali Para educar essas crianças E aí o deputado Tem sofrido aí Muita represália Muita discussão E houve um protesto Justamente De professores Se manifestando Contra o programa Né Esse programa aí Programa Escolas sem partido Vamos ver como é que foi Depois a gente comenta Que não é de hoje Que eu tô querendo comentar Esse assunto com você Que tem do outro lado Bora ver aqui na tela O debate aberto Entre professores Mulheres e estudantes Foi realizado Na praça da polícia No centro da capital Eles são contra O projeto de lei De autoria Do deputado estadual Platini Soares Que proíbe A discussão De assuntos políticos Religiosos E sobre sexualidade Nas escolas Da rede estadual De educação Então a gente Tá criticando A tramitação Do projeto Na assembleia Legislativa Né Porque o projeto De lei Ele visa Censurar Né O professor Tanto é que ele recebeu O nome de Lei da mordaça Segundo os manifestantes Se aprovado O programa Escola sem partido Impediria O debate De assuntos Importantes Para o desenvolvimento Do país Esse projeto Que o deputado Patini apresenta Ele vem para caçar Esse tipo de iniciativa Tornar a escola Menos atraente Para o estudante E o meu objetivo Aqui não é catequizar O meu objetivo Aqui não é doutrinar O meu objetivo Aqui é promover a reflexão Esta professora Defende a liberdade Prevista na Constituição Federal E que os demais deputados Possam compreender A luta dos professores Na formação dos alunos A reivindicação principal É que a gente Que esse projeto Ele não passe Que os demais deputados Compreendam Que é um projeto Que além de Inconstitucional É um projeto Que vai tolir A liberdade dos professores A lei deve ser encaminhada A comissão de Constituição E Justiça da Casa Olha só minha gente Não vou me exagerar também Porque você dizer Que não discutir Política e religião Na sala de aula Vai fazer com que a escola Seja menos atrativa Para o aluno Eu acho que é um exagero Eu acho até porque São duas Dois assuntos Contra uma dezena De assuntos Que você vê No ensino fundamental A médio Tem história Geografia Química Física Tem tudo aquilo lá Que você já conhece Então acho que é um exagero Agora A gente tem que analisar o seguinte Eu já ouvi o deputado Estadual Platini Soares Falando sobre O programa dele Defendendo o programa dele Segundo o deputado Ele diz que O que não pode Na sala de aula É o professor Manifestar A sua opinião pessoal Com relação a determinado Partido E tampouco Convencer aqueles alunos Que são ali Alunos que estão propensos A formar opinião Que é naquele momento Que se forma opinião Convencer aqueles alunos De que determinado partido É o ideal Ou não é Esse foi Esse foi o posicionamento Que eu ouvi Do deputado estadual Platini Soares Em entrevista A uma emissora de rádio Eu ouvi ele falando isso Em nenhum momento Ele proibiu Que o professor Explicasse o que é teologia Explicasse o que é monoteísmo Que é a crença em um só Deus Explicasse o que é O que significa entender Os deuses gregos Ou não Em nenhum momento Eu tenho a impressão Ele não mencionou isso No comentário dele Eu acho que a lei Não diz isso Se disser isso Se a lei Realmente eu Tenho que confessar Que não tive acesso ainda Ao texto da lei Estou ouvindo muito Essa discussão aí E a gente não pode Se posicionar Com relação a uma coisa Que a gente não leu Definitivamente Acho que se você não leu E a gente viu aí Inclusive uma crítica Do deputado Que diz que a ordem Se manifestou Sem ter tido acesso A letra do lei A letra da lei A ordem dos advogados do Brasil Eu acho que isso não aconteceu Até porque o nosso presidente O Marco Aurélio Schoi É muito restrito Com relação Muito estrito Com relação a isso E eu tenho a impressão Que ele não vai Se manifestar Contrário a uma lei Sem ter tido acesso Ao texto Agora Que os estudantes Precisam sim Discutir política Discutir religião E discutir sexualidade Eles precisam Infelizmente Tem muitos estudantes Nível médio Cujos pais Não tem sequer Um nível fundamental Não tem sequer A primeira Segunda Terceira série Como é que esses pais Vão ensinar O que é política Para os seus filhos Como é que esses pais Vão dizer Que a responsabilidade Nossa Na hora que vota Lá no dia das eleições É enorme E que isso vai resultar Um programa político E um Brasil melhor Ou pior Então a gente precisa Analisar toda essa situação Com muita consciência Parar de ficar batendo Numa questão Que a gente de repente Não sabe os fundamentos E as explicações reais Eu acho que o deputado estadual Platini Soares Não deve estar se negando A conversar com ninguém E eu acho que esses líderes Que nessa matéria Que acabaram se manifestando Precisam chegar Até o gabinete dele E conversar Vamos adequar Vamos conversar Vamos adaptar O programa de lei O projeto de lei Aqui para a nossa região O que é afinal de contas Que o senhor quer com essa lei O senhor está querendo evitar Que os educadores Que os professores Expressem em sala de aula Os seus posicionamentos pessoais Com relação a política A religiosidade E portanto proibir Que eles influenciem os alunos Isso é uma coisa Isso é um ponto E eu acho que nesse ponto Ele está certo Nós temos educadores Que são formadores de opinião Dentro de sala de aula E inclusive Quem aqui não teve um professor Uma professora Que admirou a vida inteira E como é que esse aluno Vai saber separar Aquela admiração Por aquele professor Da sua opinião política Eles estão suscetíveis A receber opiniões E divergências daquele momento E críticas daquele momento Então a possibilidade De um aluno A aceitar Um partido político De um professor É enorme E isso Sinceramente Eu preciso dizer pra vocês Eu concordo Eu concordo Que o professor Não deve emitir Opinião pessoal Dizer que partido X ou partido Y é bom É ruim O que ele tem que fazer É explicar O que é um partido político O que é um partido social Partido democrático O que é socialismo O que é capitalismo O que é democracia O que é república Isso o professor Tem que explicar Porque tem pai E mãe Em casa Que não sabe Explicar isso Pra criança Pro adolescente Como é que o adolescente Vai saber como votar Nas urnas Se não entende O que é democracia O que é república Não tem nenhuma noção Do que é parlamentarismo O que é que o deputado estadual O que é que o deputado federal O que é que o vereador faz Tem muita gente que não sabe Tem muito pai e mãe em casa Que não tem essa noção Vai pra urna Porque é obrigatório Não sabe nem o que está fazendo ali Então cabe a quem? Cabe a escola Cabe ao professor Explicar pros alunos Pra que se formem no futuro Pessoas que possam pensar politicamente Pessoas que possam escolher Os seus representantes Tanto do executivo Quanto do legislativo Com consciência E saber avaliar Se eles estão fazendo O que foi comprometido O que foi ajustado ali Na campanha de governo Então eu sou favorável Sim A essa conversa Dos professores Com os alunos Pra explicar de modo geral O que é política O que é religião E o que é sexualidade Agora dizer em sala de aula Que o partido X ou Y É melhor Do que o partido X ou Z Não Educador não pode Emitir opinião em sala de aula Pra influenciar alunos Não pode Ele tem que ensinar a pensar Ensinar a opinar E não convencer ninguém Dos seus partidos Das suas preferências pessoais Com relação a religiosidade Política ou sexualidade 11 horas e 22 minutos Vamos embora pro intervalo Rapidinho Mas a gente vai mostrar ainda Nesta edição do programa Da comunidade Notícias de Parintins Tadeu de Souza Traz informações Sobre duas mulheres Que foram presas Lá na ilha Olha aqui ó Uma é menor de idade Pelo que eu tô vendo E a outra tá aqui Toda magricela Achando que é tráfico de drogas A solução dos problemas dela Não é Foram presas as duas A gente vai mostrar Depois do intervalo A gente volta já já A gente volta já 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 Legenda Adriana Zanotto